A vilã tomará um susto daqueles, mas disfarçará. Vim ver como está meu vizinho. Trouxe um pãozinho que eu fiz especialmente pra ele. Mas entra, o Hélio vai ficar feliz em te ver. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. Vale lembrar que Irene, Gloria Pires, descobriu que, após forjar sua morte para Antônio, Tom e Ramos, ela fugiu com Evandro, Rafael Cardoso, o médico que fez seu parto, e por quem se apaixonou, mas essa relação acabou rendendo uma morte e um terceiro filho.